Famílias assentadas podem renegociar até 80% das dívidas nas linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Essas famílias têm até o dia 30 de junho para procurar uma agência do Banco do Brasil, Banco da Amazônia ou Banco do Nordeste. Mais informações no site que aparece no vídeo.